Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando ao vivo, não é ao vivo, eu não consigo mentir pra vocês, eu tento mentir, mas eu não consigo, porque eu não sou mentiroso, aqui hoje é gravado, até gritei aqui, hoje é gravado, mas é pra vocês como se fosse ao vivo, eu tô vivo, então é ao vivo, é ao morto, se eu tivesse morto, né, mas é que eu estou viajando, eu estou viajando, mas não estava viajando quando eu gravei, não sei se vocês entenderam, né, mas vamos fazer de conta que é ao vivo aqui, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, pra mais um bate-papo, e são os meus bate-papos favoritos, que são imigrantes, assim como eu e como muitos, né, que um dia chegou aqui, cada um tem uma história, e o legal no canal Perguntas é que ele vem e conta a história deles, então não é um canal onde tem aquele youtuber que ele vai e conta com o que é a América, que é assim, assada e cozida, e não é, cada um vive em um Estados Unidos diferente, cada um tem um sonho americano diferente, então pra você que é recém-chegado, ou você que tá pensando em vir pros Estados Unidos, é muito legal, porque você pega experiência de milhares, hoje são mais de 3 mil histórias aqui no canal Perguntas, que é o maior podcast de brasileiro, ou em português, nos Estados Unidos, e é muito bacana, então você pega o que você acha legal pra você, o que você não acha legal, não pega, se não estiver gostando, muda de canal, não precisa dar negatividade, aqueles tom down, os dislike, essas coisas todas, porque tudo que você coloca no mundo, o mundo te devolve em dobro, em triplo, então coloca coisas boas, que você vai ver como a sua vida vai melhorar também, então deixa eu parar de falar, de falar com a minha convidada, bem-vinda Ju, tudo bem? Tudo bom! Ju, obrigado por você aceitar a minha. Ah, obrigada pelo convite. Você não conhecia ou não? Já, já conhecia, já conhecia, já acompanhava, e todo mundo que vinha aqui eu falava, onde eu vou lá? Mentira! Juro pra você! Você sabia que eu sou fácil? As pessoas acham que eu... Sério? Se eu soubesse, eu já tinha uma novidade. Já devia, então, ó, se você mora aqui. Agora, tem pessoas assim, Ju, que é diferente, tem gente que realmente, que assistiu o canal Perguntas, fala, ah, eu quero contar a minha história, e tem pessoas que querem, tipo, aproveitar, e não tem nada de errado, pra fazer uma propaganda, falar, ah, eu vou fazer propaganda do meu negócio, e não tem problema, desde que você conte a sua história também, porque só falar do teu negócio, as pessoas não querem muito saber. Agora, quando você fala a tua história, até você chegar no teu negócio, é bem legal, não tô falando isso, que tem gente que vem aqui folgada, pra que a gente mente. Outra coisa, se você vem aqui mentir, galera, você que entrou aqui e mentiu, o pessoal vai te pegar na mentira, isso é fato. É. Então, é melhor não contar alguma coisa, do que querer inventar, né, essas dicas, porque, hoje em dia, na internet, não dá mais pra mentir, que sempre alguém conhece a gente e viu. Exatamente. Eu falo, ué, mas, nossa, da onde surgiu essa história? É, e a nossa reputação é a coisa mais valiosa que nós temos, Ju. Eu prezo muito por isso. Não é? Dinheiro vem, dinheiro vai, a gente fica bonito, a gente fica velho, a gente fica feio, fica gordo, fica magro, mas a reputação, quem tem reputação tem tudo. Pois é, e hoje em dia, as pessoas, quando me acham, assim, me falam, ah, fulano me recomendou, ciclano me recomendou, eu falo, nossa, tô no caminho certo. É a melhor coisa, né, recomendação. Então, vamos lá, Ju, só sei essa primeira pergunta e a única que eu sei que eu vou te fazer. Que é, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que tu veio parar aqui nos Estados Unidos? Ih, então vem muita história por aí. Eu sou de Petrópolis, interior do Rio de Janeiro, que é uma região serrana, e quando eu tinha mais ou menos, quando foi mais ou menos uns 25, 26 anos, eu morei 5 anos em Natal, porque eu me casei e fui morar em Natal e eu sou formada em Direito lá pela Universidade Católica de Petrópolis, e eu fiz Direito muito porque meu pai, ai, faz Direito, meu pai é formado em Direito, e eu, no meio da faculdade, eu falei com ele, eu não quero mais isso aqui pra mim. Você tinha uma camisa que falava, se seu marido não faz Direito, eu faço? Não, não tinha. Olha, se tua esposa, no caso, tinha que ser pra mulher, se tua esposa não faz Direito, Eu não tinha, mas meus colegas de turma tinham. Eu tinha. E eu não queria fazer aquilo, eu não gostava. Eu falei assim, eu não nasci pra isso. Sério. Aí depois o meu pai falou, não, você vai terminar. E aí eu terminei, que ele falou, pelo menos você tem um diploma, depois se você quiser fazer outra faculdade, você faz. Perfeito. Fiz, terminei, fiz a minha OAB, advoguei 4 anos. Tirei o OAB? Parabéns. Obrigada, difícil, viu? Difícil, já. Difícil, eu vou te falar. Foram 3 ou 4 tentativas aí, eu falei, não vou desistir, vou fazer. Então eu consegui, já advoguei 4 anos. Qual que era que você gostava? Eu gostava, eu advogava pra bancos. Então, assim, tudo assim, tudo que no Brasil, assim, você recebia um cartão que eu não pedi. Ah, eu processava o banco porque tudo era uma tentativa. Fiquei 30, 40 minutos numa fila de banco. Ah, eu tô cardíaca. O Brasil faz isso também? Tem. Tem. Nossa, imagina aqui que é o país do processo. Se no Brasil já faz. Muito. Inclusive, a minha monografia foi sobre a espera na fila do banco, né? O tempo de espera na fila do banco. Que tudo era dano moral. Era tudo muito assim. Então eu gostava muito ali de escrever, fazer as histórias todas ali, mas eu não gostava de afrontar, né? Aquela coisa assim de dar de cara com o juiz. Eu nunca, eu não gostava. Eu ia, mas eu não gostava muito porque era estressante. Porque você nunca sabe o que a outra parte vai falar e você não sabe. Mas eu fui. Aí quando eu me casei, eu sou de Petrópolis e eu trabalhava no Rio. Eu ia e voltava todos os dias. O que aconteceu? Sem trânsito. O que acontece somente nos dias de domingo. São 50 minutos. Mas durante a semana, duas horas, já cheguei a três horas de viagem. Então saía do Rio seis horas e sete, oito, nove, chegava lá. Às vezes já cheguei dez. Porque a Serra de Petrópolis, ela é muito pequenininha. Ela é muito estreita. E ali passam carros e caminhões. Caminhões pra poder, aquelas cargas, né? Pra poder chegar as coisas em Petrópolis. Porque só tem um jeito de chegar ali. Então às vezes aquela carga virava e você ficava horas e horas e horas dentro do ônibus. Então eu ficava muito cansada e eu ficava muito doente. Porque Petrópolis é muito frio. E Rio é muito quente. Então às vezes eu saía de Petrópolis cinco graus. Chegava no Rio vinte e cinco, trinta graus. Eu vivia doente. Eu vivia com sinusite, rinite, tudo quanto é it. A Juliana tinha. Então quando eu me casei, eu falei com meu ex-marido. Eu falei, olha, ano que vem eu não quero mais trabalhar no Rio. Ou a gente mora no Rio, que eu trabalho no Rio. Ou a gente vai pra outro lugar. Porque... Tu mora e eu trabalhava onde, né? Ele tava terminando... Nós dois terminamos faculdade juntos. Ele fez medicina e eu fiz direito. E aí ele queria muito fazer residência médica em outro estado. Então ele fez prova pra Salvador, pra Fortaleza, pra Natal. E nós fomos pra Natal. Então eu morei cinco anos em Natal. E tudo que eu não... É quente e Natal, né? Muito quente. Rio Grande do Norte. É, não, é lá. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas não foi legal pra mim, pra minha profissão. Pra ele foi ótimo. Ele saiu, falou, vou conhecer uns hospitais. E quando ele voltou, ele já tava cheio de plantão. Uau, que legal. E eu, lá, com um bolinho de mais de 20, 30 currículos, eu entregava nos locais, né? Que antigamente, assim, não tem tanto tempo. Mas não tinha muito essa de entrar no site e mandar o e-mail, mandar o currículo, né? E eu batia na porta. Eu falava, olha, eu cheguei agora, eu sou advogada. E falava e deixava o meu currículo. Fui chamada pra uma entrevista dos 30, 40 currículos que eu enviei. E era péssimo, assim. O que eles queriam era que eu ficasse viajando os interiores e pra ganhar uma merreca. E eu fui desanimando de uma coisa que eu já... Pra ajudar os advogados no Brasil. Sofre, viu? Sofre. Depois de muitos anos você tentando, você consegue. Mas esse comecinho é bem pesado. Ainda mais que você não tinha ninguém pra me indicar, né? Não tinha aquele famoso QI, né? Então... Aquele meu... Aquele amor que não era um amor tão grande pelo direito foi morrendo cada vez mais, né? Que eu cheguei num local, eu não conseguia trabalhar. Sempre trabalhei. Ou tava fazendo estágio, ou tava trabalhando. A minha faculdade inteira eu fiz estágio em dois lugares. De manhã num lugar, de tarde de outra, noite de faculdade. Uau. Direto. E aquilo foi me deixando meio deprimida e preocupada. Falei, gente, o que vai ser da minha vida? E aí eu fui fazer faculdade de administração. E eu falei, eu vou mudar de área, porque alguma coisa eu tenho que fazer. Ah, eu gostava de... E assim, eu queria mudar. Eu queria ser uma pessoa de sucesso. Eu falava assim, uma hora não é possível. E nessa faculdade de administração, eu falava, eu quero arrumar um estágio. Nem que seja pra ganhar 500 reais. Eu quero sair de casa. Eu não quero ter que ficar em casa. E aí uma menina falou pra mim, olha, eu trabalho num escritório de RH. E a gente tá precisando de uma estagiária pra esse escritório. Falei, ótimo, o que que é? Nem sequer saber o que que é. Manda aí meu currículo. E me chamaram. Eu comecei a fazer o estágio lá, meio período. Depois de um mês, eles me contrataram. Adoraram o meu trabalho, gostaram do meu jeito. E fiquei trabalhando lá. Lá eu conheci uma maquiadora. E ela falou pra mim, Juliana... Mas era empresa do quê? Era uma empresa de contas médicas. Olha só, nada a ver. Mas era parte administrativa, não era parte de contabilidade. E aí ela falou, Juliana, às vezes eu faço no final de semana muito mais dinheiro do que eu faço trabalhando aqui de segunda a sexta. No Brasil, maquiadora ganha dinheiro também? Ganha muito, muito. Depois eu vou te mostrar uns Instagrams aí do pessoal assim... Mentira, dos top? Top, top, assim. Muito top. E aí eu falava, fiquei meio assim... E fiquei meio preocupada, falei, será? E eu comecei a ir com ela. Ela ia e ela falava, vai comigo pra você ver. Porque eu não sabia que isso era uma profissão. Eu não sabia que você ganhava dinheiro com isso. Pra mim era cabeleireiro e não existia maquiador. Era tudo junto. Pra mim era tudo junto. Eu não tinha essa noção. E ela falou, não, ganha e ganha bem. E aí eu comecei a procurar saber. Na época tinha só a Camila Coelho de youtuber. Não tinha outra, assim, igual hoje tem um monte. E eu comecei a ir com ela, mas eu não me sentia... De novo a história de estudar. Eu não me sentia preparada. Falei, gente, eu tenho que estudar? Aí eu fui no Embeleze. Eu falei... Embeleze o que é isso? A Embeleze é uma escola de coisas pra... De cursos pra beleza. Então depois curso pra cabeleireiro, pra manicure, pra maquiador, pra depilador. Tem curso pra tudo. Dessa área da beleza. E é uma escola bem conhecida no Brasil. Inclusive tem uma indo pra Miami. Abriu uma aqui nos Estados Unidos. Fui lá no horário de almoço sem falar nada com ela. Voltei com a proposta. Falei com ela, olha, é tanto, não sei o que. Vai começar uma turma tal dia. Vamos fazer? Porque ela também nunca tinha feito. E fomos fazer a faculdade, a escola ali, que demorou quatro meses. E depois, quando acabou os quatro meses, nesse meio tempo eu já tava lá. E você tava fazendo administração também ou não? Fazendo administração também. Que aí eu falei assim, bom, pelo menos administrar meu negócio ali, né? E tudo mais. E tentando conciliar tudo. Cheguei até a iniciar um MBA em gestão de pessoas. Que eu falei, gente, eu comecei... Olha só, que bonito isso. Eu comecei a jogar pra tudo quanto é lado. Eu falei, vamos ver pra onde que vai. Depois eu acabei, no metade da faculdade de administração, eu cancelei a inscrição. E a MBA também, eu não terminei o MBA. Porque eu comecei a ter o MBA nos sábados. E aí o pessoal, a casa, o quanto? No sábado. Então começou a ter muita maquiagem. Peraí, você acabou trabalhando com isso? Comecei a trabalhar com isso. Você saiu lá de onde você tava? Não, eu continuei ainda. Trabalhando lá, porque eu também tinha que pagar contas. As contas, né? As pessoas ainda não me conheciam. Então, eu fiz o curso lá. Conforme eu fui fazendo o curso, eu trabalhava nesse escritório. Fazia o curso, que era uma vez por semana à noite. Então eu saía do escritório, já ia direto. E final de semana começou a aparecer maquiagem aqui, maquiagem ali. Porque as pessoas comentavam e pediam indicação, né? Então, e como a Karina, que é essa minha amiga aqui lá, que foi a pessoa que me falou da profissão. Ela já tinha pessoas, assim, que já conhecia o trabalho dela. Então, quando ela não podia atender, ela me recomendava. Então, como é que eu ia fazer o MBA e ia fazer a... e ia atender? E eu falei, não, eu vou atender. Eu vou deixar o MBA pra lá. Então, eu acabei cancelando. Mas quando eu acabei a faculdade... O curso, né? De maquiagem. A minha professora, um belo dia, me chamou na hora do intervalo. E falou assim, Ju, posso falar com você? Eu falei, bom, o que eu fiz de errado, né? Eu já logo pensei. E aí ela falou, então, você já pensou em dar aula? E lá na época do segundo grau, eu já tinha dado aula pra criança. Porque eu fiz o que chamava antigamente de normalista. Que era você estudar, só que junto com o magistério. Então, eu dava estágio em escolas pra criancinhas de 3, 4, 5 anos. Legal. E eu falei, gente, eu não quero mais isso. Porque era tão complicado. E criança fazendo pirraça e tudo. E mãe reclamando. E eu falei, eu não quero. E aí eu falei, não, pensei. Porque eu já fiz. E eu fiz pra crianças. E não deu certo. Eu não gostei. Gostou. E aí ela falou assim, não, mas pra adultos é totalmente diferente. Eu falei, mas por que você está perguntando isso? Ela falou, não, porque eu estou saindo. E eu te absorvei o curso inteiro. Pra você me substituir. Olha que legal. Nisso eu fiquei em choque, assim. Eu falei, como assim? E porque eu, né? Tinha tantas alunas. Qual que é a pegadinha, né? Inclusive essa minha amiga, que já trabalhava com isso. Por que não ela? Porque, Juliana, né? E ela falou pra mim, porque você tem postura. Porque você sabe falar. Porque você sabe desenvolver. Você sabe a hora de brincar. É a hora de ficar quieta. E é a hora de ser séria. Então eu vejo você na frente de uma turma. Aí eu fiquei, tá. Beleza. Essa parte aí. Eu já sei. Eu já sei. Pode já ser. Fala mais. Beleza. Mas e a parte da maquiagem? Porque eu tava começando na área, né? E aí ela falou. Não vou te jogar nas salas de aula. Porque ela ia sair. Ela ia deixar todas as turmas comigo. Tipo assim, umas 10 turmas. Uau. E aí eu ficava assim. Caramba, como? Ela falou. Primeira coisa. Você vai me acompanhar nas turmas. Eu quero que todo mundo te conheça. Eu quero que você veja como que eu dou aula. Porque uma coisa é você ser minha aluna. Outra coisa é você estar comigo nas aulas. Prestando atenção como eu ensino. E aí eu comecei a assistir as aulas com ela. Em turmas diferentes. Ganhando ou não? Não. Por enquanto, só um estágio. Só um... Dando uma... Uma ajuda de custo. É. Uma olhadinha, assim. Pra ver como é que era. Pra ver se eu ia me encaixar. E ela começava. Gente, ela que vai me substituir. E ela ia... E eu já falava assim. E aí, conforme as pessoas iam fazendo... Porque tinha as aulas teóricas e as aulas práticas, né? E nas aulas práticas, ela falava assim. Ai, me ajuda a supervisionar as alunas. E eu ficava. Meu Deus. E aí o pessoal, às vezes, fazia umas perguntas. Ai, por que que a cor tal não dá certo numa negra? Daí eu ficava assim. Ai, não sei. Que branco e diferente negro. É, claro, né? E aí eu falava com ela. E ela falou. Juliana, você vai ter que começar a ter, assim... Jogo de cintura. Jogo de cintura. E eu lembro até hoje que... Eu lembro que tinha uma parte na apostila que falava sobre cores. Né? Que a cor... Se a cliente vai estar com o vestido verde, que cor de maquiagem você vai... Né? Recomendar. Tem, tem. Tem as cores. As cores complementares, né? Que você... Então, por exemplo, se eu for... Eu não, mas uma mulher vai fazer uma maquiagem de você. Você quer saber qual o vestido que ela vai usar? Eu pergunto a cor. É. Pergunto a cor. Então, por exemplo, o verde e o vermelho, ele se complementa na tabela de cores ali. Então, eu normalmente, quando a pessoa vai colocar um verde, eu procuro orientá-la a botar um batom vermelho. Se ela não gosta, beleza, mas vai ficar bonito, vai complementar o look dela, né? Enfim. E ali, tinham várias perguntas, várias coisas, assim, que não tinha lógica. Por exemplo, a pessoa ia vestir um vestido vermelho, ia botar um vermelho, um batom vermelho, e ela ia colocar um blush, tipo, avermelhado. Aí você fala... Você fala assim, nossa, isso não tem senso. Muito vermelho, né? Então, às vezes, as alunas me perguntavam muito sobre isso. E eu lembro que teve uma vez que as meninas me perguntaram coisas, assim, de cores, que eu falei assim, eu não sei responder. Eu não sei o que é pra falar. Aí eu pensei, eu falei assim, então, gente, vocês escutaram a pergunta da fulana? Aí todo mundo, sim, alguém sabe responder? Porque eu não sabia. Isso é o famoso brasileiro que é esperto, que é o carioca. É o carioca. E aí, todo mundo... Isso daí, então, deixa eu até falar uma coisa, que eu acho maravilhoso. É, graças a Deus, meu bom Deus, que eu tenho esse dom. Isso é um dom de Deus. Que você teve... O improvisar, né? É, o improvisar e essa malandragem. Tem pessoas que não têm isso. Isso é um gift. É, é um dom, né? É, é um dom. E aí, eu comecei... Aí, todo mundo... Algumas pessoas, ah, eu acho que é por isso. Eu acho que é por aquilo. Eu acho que é não sei o quê. E cada um dava uma explicação. Eu falei, então, assunto da próxima aula, colorimetria. Porque todo mundo ia estudar. Eu ia estudar. E aí, no final, na próxima aula, a gente ia debater sobre aquele assunto e eu ia saber a resposta. Perfeito. E várias situações aconteceram nisso. Você virou um modo sobrevivência. Isso foi processado. Claro. Eu falei, gente, como é que eu... Entendeu? É, por mais, assim, que eu sei que a gente não sabe tudo, né? Que teriam coisas que eu ia falar, nossa, realmente, essa pergunta me pegou. Vou dar uma olhada como eu lembro que o azul, dentro da tabela de cores, é uma cor fria. E aí, depois disso, eu fui dar aula no Senac. Senac você conhece, né? Claro. Ah, então tá bom. É do meu tempo. Essa outra é do meu tempo. Não, entendi. E aí, no livro do Senac, falava que o azul também poderia ser uma cor quente. E aí, eu lembro que a aluna perguntou. E eu falei assim, gente, eu sei que o azul é cor fria. E aí, eu descobri que quando ele é misturado, e ele é um azul mais assim, tipo um azul turquesa, misturado mais com o amarelo, ele tem nuances quentes, né? Que é a cor fria e a cor quente. E aí, eu lembro que eu falei assim, gente, vamos fazer um trabalho. Próxima aula, vamos falar sobre cores frias e cores quentes. E vamos descobrir por que que essa cor, uma hora ela é fria, outra hora ela é quente. E assim, sobrevivendo, como você falou, que eu falei, eu sei que tem coisas que nós não sabemos tudo, né? Ninguém sabe. Então, eu não tava com essa perspectiva, mas eu tava tão assim, ainda insegura, porque era uma coisa totalmente nova pra mim, ensinar uma coisa que eu, uma profissão que eu tava iniciando. E eu queria mostrar, né, que eu era uma pessoa, assim, competente, né? Então, aconteceu algumas vezes, outras vezes eu peguei e falei, gente, olha, isso é tão diferente essa pergunta que eu não sei. Eu realmente, eu vou estudar e a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Mas essa daí, das cores, eu sempre falava, gente, vamos todos estudarem, que é o assunto da próxima aula, vai ser a colorimetria, as cores aí, de acordo com a... Pessoal, vocês lembram que eu perguntei pra ela como que ela veio pra Anamérica? Onde nós estamos agora? Nós estudamos direito, meio ano, meio semestre, sei lá, de administração, pós-graduação, ela se formou em maquiagem, tá dando aula e... E a minha mãe mora aqui há 10 anos. Ah, tua mãe já morava aqui? Minha mãe, quando... É lá no... Minha mãe casou... Na época que minha mãe casou e estava casada, é aquela época que você casava pra ser mãe, pra ser dona de casa. Então, a minha mãe... E minha cidade, por ser muito pequena, todo mundo conhecia. E meu pai é comerciante há muitos anos. E todo mundo sabia. Ah, é a Márcia. Que Márcia? É a Márcia, esposa do Rogério, sabe? Aquela coisa de cidade pequena. E ela teve muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, ela fazia o quê? A minha mãe era dona de casa. Ah, então, quando ela separou do teu pai, pra ela conseguir trabalho. É, exato. Exato. E muita gente falava assim, nossa, mas você... Seu marido... Seu marido... Não, não é mais meu marido. Meu ex-marido é dono. Eu não sou. É um saco isso, né? É horrível. E ela começou a fazer aquilo que todo mundo normalmente faz pra tentar sobreviver, ganhar um dinheirinho maior. Vir pra cá, comprar coisas e vender no Brasil. Uma sacoleira de luxo. Uma sacoleira de luxo. E nenhuma dessas vezes, meus irmãos resolveram vir também. E resolveram ficar. Aqui. Seis meses aqui. E aquela loucura de início... Você tem quantos irmãos? Eu tenho dois irmãos mais novos que eu. E aquela loucura de início. Nesse meio tempo, eu morava em Natal. Casada. Casada. Aquela loucura de início de que... O que você almoçou hoje? Dólar menu. O que você almoçou hoje? O sanduíche do dia do Subway. E aí, minha mãe ficava desesperada. Porque a mãe ia e voltava. Mas ela não vivia isso, né? Que eu comer, você não tem dinheiro. Você não tem tempo. Você vai comer o que dá. E aí, minha mãe, um belo dia, falou assim. Eu vou ficar um tempo aí com vocês. Ela veio. Qualquer idade dos teus irmãos na época? Na época, eu acho que um tinha 17 para 18. E o outro, acho que 22 ou 23. Jovenzinho. Jovenzinho. Super. Vieram trabalhar na obra. Assim, estudar um pouquinho de inglês e trabalhar na obra. E a minha mãe veio e eles estavam cansados, né? Porque o começo aqui não tem profissão e nada. Eles resolveram voltar para o Brasil. E aí, eu fiquei desesperada. Eu falava, mãe, volta também. O que você está fazendo aí? E nisso, a minha mãe já estava super enturmada. Já conheci um monte de gente. Então, mas você, esse teu jeito é da tua mãe ou do teu pai? É da minha mãe. É, tudo super enturmada, falando com todo mundo. Já tinha feito amizade, já estava morando de roommate, já estava toda assim. E ela falou, não vou voltar não. Está ótimo aqui. Eu estou ganhando meu dinheiro, eu estou na minha independência. Coisa que eu tenho dificuldade lá no Brasil. Não sou mais a esposa do Rogério, eu sou fulano de tal agora. Exato. Eu sou a Márcia agora, não sou a esposa agora. Exato, exato. E aí, um belo dia, ela foi fazer faxina e foi fazer de tudo. Um belo dia, chamaram e falaram assim, olha, a gente está precisando de uma pessoa para servir numa festa de brasileiros. E a mãe falou, vou, claro, estou lá. Nisso, ela conheceu o ex-marido dela. O ex-marido dela achou ela bonita lá, descobriu que ela era brasileira. Ele também é brasileiro, só que está aqui igual você, né? 20, 30 anos. Então, ele já é bem americanizado, conhecia muita gente. E ele descobriu que ela era brasileira, ele foi falar com ela, pegou o telefone, casaram. Ela ficou aqui, casou. E aí, nesse meu tempo, um dos meus irmãos voltou para cá. E eu ainda no Brasil, lá em Natal, casada. Quando o casamento não deu certo, e eu me divorciei, eu tive um pânico, uma síndrome do pânico, um pouco de depressão ainda, por causa da situação toda que eu estava vivendo, porque eu ia muito sozinha. Meu ex-marido, ele é médico, trabalhava plantões. Eu passei Natal sozinha, Ano Novo sozinha. Porque ele estava sempre trabalhando e eu ficava muito sozinha. Então, o casamento não foi dando certo. E quando não deu certo, eu peguei um tempo e vim para cá, para ficar perto da minha mãe. Então, eu nunca sonhei em vir para cá. Eu nunca falei assim, ah, eu quero ir para lá tentar a vida, ou eu quero mudar de vida, vou para os Estados Unidos. Nunca pensei. Eu vinha visitar minha mãe e ponto, voltava, minha vida era lá. Só que nessa situação específica, que eu estava doente, eu tive uma depressão realmente que eu fiquei com medo de muitas coisas. E a minha mãe sempre foi me por segura, nós somos muito amigas. E eu não me sentia segura de estar perto dela. Então, eu falei, eu vou tentar um tempo lá. E já cheguei aqui, meio que já procurando trabalho, vou fazer acontecer. E não trabalhei de cara com maquiagem, porque eu ainda estava muito na dúvida se eu ia ficar aqui ou não. Então, nesse meio tempo, eu até voltei para o Brasil, fiquei um pouco com meu pai, porque meu pai mora lá em Petrópolis ainda. E depois, acabei, falei assim, ah, vou começar a trabalhar com maquiagem, por que não, né? Aqui. Então, eu estou aqui há sete anos, eu cheguei aqui em 2015, mas eu comecei a trabalhar com maquiagem aqui em 2016, começo de 2016. Ah, um rapidinho, então, se você parar para pensar. É, é, porque eu ainda estava naquela de vou ficar aqui ou não vou ficar aqui. E aí, eu trabalhei na Perfumeland. Acho que todo mundo chega aqui, né? Eu já trabalhei na Perfumeland, né? Eu trabalhei na Perfumeland. Assim que eu cheguei, eu trabalhei na Perfumeland e trabalhei na loja que a minha mãe trabalhava, que era uma loja que... Então, a mãe está aqui ainda. Minha mãe está aqui ainda? Que é uma loja de sunglasses, né? De óculos de sol. E aí, quando a Perfumeland trabalhava naquelas partes de temporada, né? Junho, julho, que vem ônibus da Argentina, ônibus do Brasil. E aí, depois, saiu em agosto, eu comecei a trabalhar nessa loja de óculos de sol. Depois, eu fui um tempinho para o Brasil, fiquei uns três meses lá, precisei fazer uma cirurgia. Quando eu voltei para cá, eu falei, agora eu vou fazer isso aqui acontecer. Por quê? Eu não vou ficar indo e voltando, porque toda hora recomeça, né? Sim, é fácil. E aí, eu falei, vou fazer acontecer. E aí, eu comecei a investir em maquiagem na própria Perfumeland. Vinha as meninas, né? As argentinas comemorar aniversário de 15 anos aqui. E eles mesmos pagavam para a gente ir fazer maquiagem nelas. Então, as meninas, eles sempre procuravam meninas que tinham um pouco de ideia, uma noção de maquiagem. Então, eu comecei a fazer contato, fiz contato com várias pessoas. Mas nesses seis anos que eu estou trabalhando de maquiadora aqui... Ah, eu trabalhei na Macy's. Três anos na Macy's. O que é a Macy's, para quem não conhece? A Macy's é uma loja de departamentos. Dá um exemplo, uma no Brasil. C&A. É verdade, uma C&A. C&A. Mas a Macy's é mais chique, não é? É mais chique. É uma C&A, Riachuelo. Eu acho que no Brasil não chega a ter uma Macy's tão chique assim. É uma C&A mais chique. Entendi. Mas lá tem várias marcas, né? Mas lojas de departamentos que têm marcas diferentes, como Chanel. A parte de cosméticos, que foi a parte que eu trabalhei, lá vende Chanel, vende Dior, vende XC, do Estilauder, Clinique, Lancome. E na parte de roupas, tem roupas e bolsas também. Bolsa da Michael Kors, roupas da Michael Kors. Então, é uma loja bem que tem... De tudo. De tudo. Então, eu fui trabalhar lá para a Chanel, que foi ótimo também, porque eles têm uns treinamentos, então você conhece pessoas. Melhorei o meu inglês, melhorei o meu espanhol, trabalhando lá. E foi muito bom para conhecimento e financeiramente. Porque eu, até você ser conhecido, que foi a primeira pergunta que você falou, as pessoas fazem maquiagem aqui? Eu achei bem interessante. Não aqui no Brasil, mas ainda eu fico surpreso. Fazem. Mas até as pessoas me conhecerem, eu tive que trabalhar em outros lugares. Então, é aquela coisa assim, eu vou fazer dar certo. A minha mãe várias vezes falava assim, ai Juliana, já tem tantos anos que você trabalha com isso e você está sempre apertado financeiramente. Vai ser uma Realtor, uma corretora de imóveis, vai não sei o que, vai fazer alguma coisa, vai validar o seu diploma de direito. Eu falava, mãe, eu saí do direito há tanto tempo e eu não gosto disso, mas eu cheguei a cogitar. E eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Então, hoje eu falo com a minha mãe, tá vendo? Deu certo. Deixa eu te falar, quando você veio, você foi morar com a tua mãe ou não? Fui morar com a minha mãe. Você mora até hoje com a minha mãe? Você casou? Você é solteira? Me fala. Hoje eu sou solteira, mas assim que eu cheguei aqui, eu conheci o meu ex, marido, eu casei com um americano, eu fiquei casada há cinco anos. E o teu inglês, como que era? Muito, mais ou menos. Quando você se conheceu? Olha, vou contar uma história engraçada. Quando ele me pediu o namoro, eu não entendi. Eu fiquei olhando pra cara dele. Mas como que você se conheceu? Vai, vamos com ela rapidinho. Como que você se conheceu? A gente se conheceu num barzinho. Aí eu estava num barzinho, naquele cowboy, que é bem conhecido pelos brasileiros. Eu nunca fui, já me convidaram várias vezes. É legal, é engraçado. Na quinta-feira é o dia que bomba, vai ter uma galera e tem muito brasileiro. E aí eu fui, eu estava com o meu irmão. Falei, ah... Tem um bom estar aqui ainda até hoje? Tá, todos os dois. Olha só. O menor veio logo em seguida, mas o do meio chegou tem mais ou menos uns seis meses. Mas esse do meio estava visitando aqui. E aí nós fomos, falei, vamos sair, vamos sair. Fomos pro cowboy. Aí a gente estava num barzinho, meu irmão falou, vou tomar a última cerveja e vou embora. E aí eu falei, tá ótimo, já estava cansado, estava vazio e tal. Nisso, chegou um cara pra falar comigo, que é ele? E aí ele veio falar... Meu inglês ruim. Meu inglês péssimo. E eu não queria falar com ele, porque eu não queria saber de ninguém. Eu tinha acabado de separar. Falei, não quero conhecer ninguém. Aí ele falou assim, veio falar comigo em inglês. Eu falei assim, I don't speak English. Aí ele falou, da onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele falou, ah, eu falo um pouco de espanhol. Aí ele começou. Depois que eu conheci melhor, eu vi que ele não falava nada de espanhol. Ele só sabia falar qual era o seu nome, qual é a sua idade, me dá o seu telefone. Só o que interessa. É, só o que interessa. Aí uma amiga minha, uma vez, tinha me falado assim, Juliana, quando você conhecer uma pessoa, dá o telefone. Se a pessoa for chata, depois você bloqueia. E porque a minha vontade era de não dar o meu telefone, porque eu não queria conhecer ninguém. E aí eu falei, naquela hora eu escutei aquela... Olha a dica aí, meninas, dá o telefone. É, foi muito engraçado, porque eu falei, bom, ok, vou dar o telefone e depois eu vejo. E aí depois a gente foi se conhecendo e tudo mais. E aí eu ia aplicar para o meu visto de estudante, né, para poder não ficar aqui, legal e nada do tipo. Ou eu ia voltar para o Brasil, dar um tempo lá e voltar para cá. Mas na minha cabeça, acho que por eu ter se feito direito, fazer uma coisa que não é certa ali. E a palavra ilegal, assustadora, para quem está chegando. Hoje que você mora aqui, você entende muito mais. Eu entendo muito mais. Mas quando você chega, a pessoa fala, gente, legal é um criminoso. Exatamente, eu vou trabalhar. Não, você não pode trabalhar legalmente. Eu falava assim, gente, como assim? E eu falava, aí eu pensava assim no meu pai lá no Brasil. E eu falava assim, gente, se acontecer alguma coisa com meu pai, eu não posso ir lá. E eu ficava desesperada só de pensar nisso. E eu não conhecia nada da cultura americana. Então, o que eu briguei com esse meu ex-marido, por conta de cultura... Mas peraí, como que casou? Vamos lá. Dá uma esticada agora na conversa. Bom, ele foi lá, trocou o telefone. Trocamos o telefone, ficamos conversando. Na nossa primeira date, na nossa primeira saída, ele veio falar de namoro. Só que eu não entendi. Ele falava, a gente falava muito... Na primeira saída, depois dessa. A gente não chegou, a gente só trocou o telefone. A gente não... E ele que ligou depois? Ele que mandou a mensagem depois. E aí, nós nos conhecemos na quinta, na terça, nós fomos sair pra almoçar. E era o dia de off dele, fomos naquela roda gigante que tem na International Drive. E depois eu precisei que ele me desse uma carona, porque a minha mãe tinha me deixado ali. Eu não tinha carro ainda, tinha pouquíssimo tempo. Nossa, roda gigante já fez tudo isso? Tem. Nossa. Tinha acabado de abrir. E aí, eu pedi uma carona. Eu falei, você pode me deixar em tal lugar, que era pra me deixar no trabalho da minha mãe. E aí, ele me deu carona e tal. Dentro do carro, ele falou alguma coisa de namoro, que até hoje eu não consigo lembrar quais foram as palavras que ele usou, porque eu não entendi. E aí, eu falei assim... Can you repeat, please? E eu assim, ano que é pouquinho que eu falava de inglês, eu falei, repeat, please, repeat, please. Repete pra mim. E ele repetiu umas duas vezes. Eu falei, desculpa, eu não tô entendendo. Aí, ele pegou e falou assim, boyfriend, girlfriend. Aí, eu falei, ah, essa palavra eu lembro da escola. Falei, namorado, namorada, eu lembro. E aí, eu falei, ah, não. Falei, não. Mentira. Juro, falei. Falei, não, não, agora não. Primeira vez que eu saí com ele. Falei, não. Apaixonou. Não conheço ele. Falei, ele falou assim, mas você quer continuar saindo comigo? Eu falei, aí sim, a gente pode continuar saindo, mas namorar agora não, né? E eu não sei nem como é que eu falei isso, mas eu falei. E ele entendeu. E aí, ok, continuou me saindo e tudo. E eu peguei e falei com ele, assim, quando deu um mês que a gente tava saindo, e ele já tava naquele negócio de namorado. Ah, já sei. Já ouvi essa história. Ah, eu vou ter que voltar pro Brasil, porque o meu visto tá vencendo. Mas eu ia mesmo, porque eu não queria casar. Juro pra você. Todas falam a mesma coisa. Se você perguntar pra minha mãe, a próxima vez que eu ver, que eu trago minha mãe, você vai ver. Aí, eu falava assim, Juliana, pelo amor de Deus, casa minha filha. Tem gente que tá aqui há 20 anos, é legal, querendo casar. E eu falava, ai, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero casar. E ao mesmo tempo... Porque ele era muito chato. Não, porque eu tinha acabado de separar. Então, eu não queria. E quando eu me separei, foi tão assim, pra mim, foi traumatizante, assim. E que eu falava assim, eu não quero mais casar, pelo menos não agora. E eu não gostava dele pra casar. Eu gostava dele como pessoa, ele era uma pessoa legal, gente boa e tudo. Mas a gente tinha, já no namoro, a gente já tinha muito problema de cultura. Entendi, que é diferente, né? Muito diferente. E a questão também do inglês. Eu lembro que uma vez ele me mandou uma mensagem dizendo que ele estava atrasado. E eu comecei a traduzir palavra por palavra. E aí, ele falou assim, I'm running late. E aí, running é correr, né? Aí eu mandei pra ele assim, mas você tá correndo agora? E aí, ele falou assim... E ele, por mensagem. Ele falou, yes. Aí ele falou assim, yes. E aí, eu falei, como assim? Você não falou que ia me buscar 10 horas? Tipo, não me pegou porque você resolveu correr essa hora. É, tá atrasado pra me buscar. E nisso, o rapaz que trabalhava comigo, ele escutou. Aí ele me ligou, né? Porque a gente não tava se entendendo por mensagem. Ele me ligou falando, não, eu tô chegando, não sei o que e tal. E tentando explicar. I'm running late. Aí nisso, o rapaz que trabalhava comigo, muito engraçado, ele é árabe. E aí, ele falou assim, Ju, calma aí. O que que tá acontecendo? Só que, em inglês também, né? Tudo em inglês. Só que ele falava bem devagar, assim, e tentando me ajudar. E aí, eu mostrei a mensagem pra ele. E aí, ele começou a fazer assim, olha, ele não tá running. E ele começou a fazer assim, ó. Como se ele estivesse correndo, sabe? Ele disse, não running. É, não. Aí, eu falei assim, não? Aí, ele falou assim, he's late. Aí, quando ele falou late, eu falei, nossa, eu lembro dessa palavra lá do curso de inglês. Eu falei, ele tá aprazado. Aí, ele falou assim, isso é uma expressão. Isso é expression. Aí, eu, ah, expression, expressão. Ah, entendi. Aí, nossa, quando ele chegou, eu pedi tanta desculpa. Falei, nossa, desculpa. E ele tava irado já, sabe? E nisso, a gente nem era casado ainda. Porque era frustrante. Pra ele? Eu passei por isso também, por muitas coisas. É, pra ele era muito frustrante. E essa frustração ali, tanto dele, quanto minha. Porque, muitas vezes, eu falava alguma coisa que eu achava que eu tava bafando. E ele falava assim. E ele entendia totalmente errado. É igual colocar o ponto de exclamação no final da palavra. Eu coloco em tudo. E ele falava assim, parece que você tá gritando comigo. E eu falava, como assim? Eu só tô querendo dar ênfase naquilo. E isso foi o casamento inteiro. Foram cinco anos. Resumindo, quando você jogou o golpe, eu tenho que voltar para o Brasil. Não, eu ia aplicar pra... Eu queria muito aplicar pra estudante. Eu não queria casar mesmo, juro pra você. Não foi golpe. Mas eu sei que esse golpe existe. Tanto não foi que você ficou cinco anos casada. Exato. E eu não queria mesmo. Eu falei, eu queria ou voltar pro Brasil, ficar um tempo. Mas eu tinha muito medo de voltar e depois, sei lá. Por algum motivo, não deixarem entrar. E aí minha mãe falou assim, cara, casa. Casa e depois você vê. E aí, quando eu cheguei pra ele, eu falei, olha, eu vou aplicar pro meu estudante. E aí, toda vez que ele voltava no assunto boyfriend, girlfriend, eu falava, não sei, porque eu não sei se eu vou ficar aqui. E ele começou a ficar desesperado. Ele era muito... Falou, vou perder minha brazuca. Ele era muito apaixonado por mim. Muito. E... E eu ficava desesperada de ele. Quando ele... Aí ele falou assim, eu vou descobrir um método, algum jeito de você ficar aqui. Aí eu falei, lá vem ele. Ele vai descobrir esse negócio de casamento. Porque ele não sabia. Porque acontece muito isso de alguns americanos não serem tão ligados à cultura dos hispanos, dos brasileiros, que não sabem que a pessoa tá ilegal ou não está ilegal. Ou precisa de documento. Porque eu não estava ainda. Eu estava com vista de turista. E aí ele chegou um belo dia e falou assim, eu descobri um método. Se a gente tiver um filho... Ah, ele já foi uma malandra. Aí eu falei, filho, eu nem te conheço, mal te conheço. Tá doido? Filho, tá maluco? Aí ele falou assim, ai, não é possível. Tem que ter um jeito. Nós vamos achar uma solução juntos e não sei o que e tal. Aí nisso foi um mês, um mês e meio. E quando deu um mês e meio, ele falou assim pra mim, se a gente casar, dá certo. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Ele vem, ele, com essa história de casamento. E eu, com trauma de casamento. Aí eu contei pra minha mãe, a mãe de ele é na casa. Se não der certo, você para. Já separou uma vez, você para de novo. E aí... Mãe, já parou. Filho, resolve a tua vida. Resolve a tua vida. Se você for pro Brasil, você vai gastar, sei lá, quantos mil? É, então assim, nem aconteceu. Você quer namorar comigo? Eu não aceitei o namorar comigo, foi só logo que eu aceitei o casamento, né? Olha, é verdade. É, não aconteceu. E aí veio aquela, tipo, de contar pra família dele, de contar pra mãe dele. Porque, putz, você acabou de conhecer essa garota. Nós nos conhecemos em março. Quanto tempo depois você casou? Casamos em maio. Março, abril. Mais rápido que eu, então? Dois meses. E eu falei o meu, ele foi em três. Amã? Caramba! Você nem me contou ali fora. Não, mas deixei pra eu contar aqui, né? Agora, deixa eu falar uma coisa bem rápida, até pra vocês. Você tem alguma coisa, além de ser bonita, você é muito bonita. Obrigada. Mas alguma coisa em você que é bem cativante. Tanto é que eu te falei, ele falou. Eu olhei pra você e falei, você é bonita. Não fala pra você, ele falou. Falou, falou, falou. Porque alguma coisa em você é radiante, assim, ó. Talvez um bom espírito. Não sei o que é. É, pode ser, pode ser. Por isso que ele se apaixonou. Pode ser. Não sei. E aí, casamos logo em seguida. Mas nós chegamos a dar entrada no papel, ali na licença, né? Chegamos a dar entrada na licença. Que licença? Ah, não. A licença de casamento, né? É, é. Na licença, porém, a gente não... Teve duas, marcamos duas vezes de casar e não casamos. Porque a gente brigava tanto que eu falava, eu não quero casar. Aí depois vinha, eu vou casar. Não quero casar, quero casar. E aí, acabou com o belo dia, eu falei, tá bom, vai, vamos lá. Tanto que nós não fomos lá na corte. Nós assinamos a licença e nós tínhamos dois amigos que eram... Notorizaram. Tanto é que eu falo assim, que dia que você casou? Eu falei, bom, eu casei dia 31 no papel, mas dizia assim, não teve uma cerimônia. 31 de maio. E depois, e santo é que no começo nós nem morávamos juntos. Eu morava na minha mãe, ele morava no irmão dele. Aí depois ele foi morar comigo na minha mãe. E depois conseguimos finalmente juntar o dinheirinho ali pra dar o depósito e entrar no apartamento. Ficamos casados cinco anos. Teve filho? Não. Não tenho filhos. Ficamos casados cinco anos e foi muito difícil. Porque depois a gente... Eu fui me apaixonando por ele. Por ele ser uma pessoa muito apaixonada por mim. Dizem que, né? A pessoa... Você se apaixona por bons tratos, né? Mas eu tive muito problema também nesse casamento, porque o americano tem gostos diferentes. Vamos falar rapidinho sobre isso. Fala as diferenças que vocês tinham na tua opinião. Que opinião dentro do teu mundo? É. Na minha, o que mais pegou foram várias coisas. Por exemplo, o americano gosta de arma, né? De andar armado. Eu tenho várias. Pra mim, foi o que eu te perguntei. Quanto tempo você já estava nos Estados Unidos quando você casou com a sua esposa? Porque eu era recém-chegada. Sim. Eu não conhecia nada da cultura. Então, aquilo pra mim... Quando eu saí com ele, a primeira vez que eu dei um abraço nele, que eu senti um negócio na cintura dele, eu falei, o que que é isso? Ele falou, meia arma. Eu dei dois passos pra trás. Falei, oi? É por causa que no Brasil é ou bandido ou polícia. Exatamente. Então, aquilo já me deixou meio assim. Mas aí eu procurei saber e falei, ah, eles gostam. É normal. Mas quando nós fomos morar juntos, tinha um fuzil debaixo da cama. E eu ficava desesperada. Eu falei, gente... Casei com o traficante do morro agora. E eu ficava desesperada. E a facilidade que ele tinha de comprar. Sim. Porque ele trabalhava no meio. E o amigo comprava, ele queria comprar também. E tal da hora... Aí, ele... Uma coisa também que o americano... Você tá falando comigo, eu tenho vários fuzis. Eu tenho tudo. Eu tenho bolso. Pois é. Mas eu, na época, não tinha noção nenhuma. Hoje eu tenho outra noção. É bem assustador isso daí, pra quem não tá acostumado. A pessoa do Rio de Janeiro. Aham. Entendeu? Aí, o cara dormia com uma arma na mesinha de cabeceira, um fuzil debaixo da cama. E eu ficava desesperada. Eu ficava desesperada. A minha mãe, tinha dia que ela não dormia. Ela falava, gente, eu tô preocupada. Se de manhã você não me mandar mensagem, eu já tô batendo na tua porta, pra saber se tá viva. Era bem assim. E uma outra coisa que o americano gosta muito é de beber. Vai pra bar, bebê? É muito... É, verdade. Eu não sei o que fazer com a americana, me excusa, nunca bebeu. É, tem o americano que não, mas a maioria sim. Inclusive, a família dele também, o irmão gosta. Eles gostam de beber. E às vezes... Esporte, né? Gostam. Esporte, né? Gostam de fazer caça, né? Caça de animais. Então, ele vai... É, você casou com um redneck, então? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é brancão? Porém, ele tem essas coisas ali do americano, né? Ele é bem misturado. Eu falava que ele puxou a parte ruim do mexicano, que... Machista. E a parte ruim do americano, que são esses vícios aí, né? Então, ele gostava muito. E um belo dia, ele me chega em casa com um silenciador. Falei, bom... Olha a cabeça. Acabei de casar, não conheço direito. O cara tem um fuzil de bar da cama, uma arma, coisa... Me compra um silenciador. E deixa eu falar uma coisa, porque eu já fui ver isso daí também. Aham. Eu não consegui comprar. É muito difícil pra comprar um silenciador aqui nos Estados Unidos. É, mas ele trabalhava no meio, né? Eu acho que, de repente, era mais fácil. Comprou o silenciador... Porque quem que foi que era um silenciador e por quê? Exatamente. Aí, na minha cabeça, é exatamente isso. Mas eu não me comunicava, assim, tanto com ele. Porque tinha a questão da cultura, de entender o que cada um tava falando. E aí, ele falou... Ah, olha o que eu comprei, o silenciador. Eu olhei assim, eu falei... Meu Deus, esse cara vai me matar dormindo. Não, matar você não precisa. O travesseiro é muito mais fácil. Gente, olha, eu fiquei... E isso foi me consumindo. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Você fica com medo de ser morta por uma arma com silenciador, mas não ficaria com medo de ser morta pelo travesseiro sufocada. Ah, nem pensei nessa possibilidade. Mas você tá entendendo. Olha como que é o preconceito com a arma. Exatamente. E aí, ele chegava em casa, às vezes, meio altinho, porque bebeu e tal. Eu falei, bom, o cara bebeu, o cara tem que morrer. Ou é hoje que eu morro. É hoje que eu morro. Juro. O nível morasse... Eu vivi muito tempo assim. Viver assim. E eu comecei a descontar até na comida. Eu engordei muito depois que eu cheguei aqui. Casada. Descontar na comida. Zério? Até uma vez, eu fui numa psicóloga e ela falou assim, Juliana, você não tem uma compulsão alimentar. Você tem uma compensação alimentar. Porque você ficava estressada com seu marido e você falava, vou sair de casa. Eu pegava o carro, falava no primeiro McDonald's e comia. Falei, ah, eu vou comer aqui, porque pelo menos dava aquela sensação de prazer. Sabe? E aí, às vezes, eu voltava pra casa ou às vezes eu ia pra casa da minha mãe. Eu preciso falar uma coisa. Eu tenho no meu vest... Como que fala? Chaleco em espanhol? Veste em inglês? Como que chama? Jaleco? Não. Não. É na cabo de moto. Eu ando de moto. Então, eu tenho aquela roupa. Eu tenho um patch que tá escrito assim, ó. Se a arma mata, o garfo engorda. Sério? Por quê? Exatamente. Exatamente. Porque pra funcionar, precisa... Exatamente. É que nem você. Você foi comer. Não foi que... Ninguém botou. É, exato. É, exato. Mas isso na minha cabeça, né? E eu... Uma coisa que eu prezo muito no relacionamento é comunicação. Mas eu não conseguia ter comunicação com ele porque... Dificuldade na língua. Dificuldade de tudo. Eu não entendia muito o que ele falava. E aí, na minha cabeça, eu falei, bom... E mesmo assim, cinco anos foi bastante tempo vivendo essa vida louca. Não, mas foi o começo que foi assim. Foram os primeiros um ano e meio, assim, que eu... Tava ainda... A gente tava se conhecendo. Não teve aquele conhecer do namoro. Entendeu? Eu fui conhecer casada. Então, eu fiquei muito tempo assim nessa de... Ah, né? Como é que vai ser e com medo. E aí, o silenciador era pra ir fazer caça. Pra você não assustar o bicho, né? O bicho, assim, na hora que você atirar, o bicho não sai correndo. Então, era o silenciador era pra isso. E eu não tinha essa questão da comunicação. E depois eu fui vendo, ele é uma pessoa incrível. Ele é... Nós temos um bom relacionamento até hoje. Eu precisei trocar de carro recentemente. Ele trabalha em concessionária de carro. Eu vou ter que perguntar. Ele me ajudou. Eu vou ter que perguntar. Por que você parou se ele é tão incrível assim? Porque a gente não se entende. Continua até hoje. Até... Me separei... Tá fazendo um ano. Ele é uma pessoa incrível, mas não é um tipo de homem... Pra você. Incrível como amigo. Amigo. Como pessoa. Ele é uma pessoa atrapalhadora, uma pessoa humana, uma pessoa que se preocupa com o próximo. Mas eu não era o que ele esperava. E eu não era o que ele... Ele não era o que eu esperava, como homem. Como parceiro, como pai de meus filhos. Não era. Porque ele era uma pessoa que gostava de sair pra beber. Eu não gosto. Era uma pessoa que gostava de sair pra... Às vezes até... O americano fumou maconha, né? Com muita... Eu acho que daí vai de pessoas. Não como americano. Eles juntam a galera pra ficar bebendo fumando maconha. Então, isso pra mim me incomodava demais. É, também não acho... Me incomodava demais. Ainda bem que você não teve filho. Exato. Então, assim, aquilo me incomodava demais. Eu imaginava no futuro. Como é que ia ser? Sabe? Ah, e se eu tiver um filho? Ah, nossa, vai fumar maconha, vai fumar bebê, vai não sei o que. Mas era uma coisa da cultura. Ele falou pra mim que beber e fumar... Ele começou a beber e fumar na escola. Ele é da Califórnia. Então, lá na Califórnia, ele falou que era comum. Eu só fumava maconha no banheiro e bebia. Na escola. Ele é o famoso ticano. Ticano. Ticano, é. Então, isso foi uma coisa que eu fui, aos poucos, vendo. Eu falei, não, não é pra mim. Não é isso que eu quero. E ele foi uma pessoa que foi criada pela mãe. Exclusivamente pela mãe. A mãe com seis filhos. Então, o mais velho cuidava do mais novo, pra ela poder ir trabalhar. Lava, passa a cozinha, trabalha fora e faz tudo. E cuida de filho. Uma super woman, sabe? Uma super heroína. E ele via isso em mim. Então, ele chegava em casa e ele achava que ia estar com comida pronta, com a casa arrumada, com roupa passada e com dinheiro. E é super legal você falar isso, porque até é uma dica pras meninas e pras meninas também. Porque o primeiro amor do homem, geralmente, é a mãe. É a mãe. É o primeiro amor de mulher, né? E tanto é que é super comum o homem casar com uma mulher parecida ou fisicamente ou o estilo da mãe. É super comum isso. Eu sou uma pessoa multitarefa, vamos dizer assim. Eu gosto de fazer muitas coisas. Mas essa parte de doméstica não é pra mim. Não gosto de cozinhar, não gosto de lavar louça, não gosto de arrumar. Não, eu faço o básico. Pra sobreviver. Pra sobreviver. Então, tipo assim, ser mulherzinha é uma coisa minha, não é pra mim. Então, eu gosto muito de sair pra trabalhar. Tanto é que eu atendo a domicílio, né? Então, eu não tenho um espaço. E muita gente fala, nossa, mas por que você não tem um espaço? Então, eu falei, porque eu não gosto de ir na monotonia, de todo dia estar ali. Eu gosto de ir na casa das pessoas. Eu gosto de, ah, agora eu vou pra tal lugar. Eu vou pra Winter Garden, eu vou pra Winter Park. Eu vou pra... Eu gosto disso. Eu gosto dessa movimentação. Então, eu chegava em casa, morta. Eu chego em casa, morta, descansada. E a noite, eu ainda vou chegar pra lavar louça, pensar que é como fazer pro jantar. Não sou eu. Não sou assim. E ele esperava isso. Não tem nada. Exato. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, mas não sou eu. Não gosto. E isso era uma coisa que ele esperava muito e criava uma frustração nele. E já pro meu lado, eu esperava um homem que fosse chegar em casa mais cedo, que ia chegar... Não ia preferir ir beber. Não ia preferir passar um final de semana com os amigos do que com a esposa. No dia off, ia pros Springs, né? Aquele Archive Spring, com os amigos, mas não me convidava, porque era o momento dele com os amigos. Não era. Não era. Então, a gente chegou a essa conclusão, depois de muita briga, de muita conversa, de que não dava certo. Tanto que pra divorciar foi muito difícil. Eu sofri, ele sofreu. Porém, a gente via que não tá certo. Porque vocês falaram, nós podemos ficar juntos pra sempre, mas vai ficar dois infelizes. Dois infelizes. A gente tinha momentos felizes, sim. Não fomos infelizes por cinco anos. Tiveram muitos momentos felizes. A gente deu muitas gargalhadas, fizemos viagens. Porém, não era o que eu sonhava e não era o que ele sonhava. Seria um bom namorado pra sempre, mas se não... Isso, exato. Exatamente. Então, não era uma coisa assim que eu... Eu não sentia 100% feliz. Eu me sentia muito infeliz muitas vezes e muito feliz outras vezes. Vamos falar de trabalho. Vamos. Porque você acredita que você já falou 45 minutos? Ai, nossa, é que eu falo muito. Não, maravilhosa. Isso é perfeito. Então, vamos voltar ao assunto de trabalho. Vamos falar do outro lado. Aí você saiu da Chanel, da Macy's. E daí você sempre começou a fazer uma maquiagem aqui. Quando eu saí da Chanel, foi porque eu já não tava podendo mais separar os meus sábados pra eles. E eles precisavam. Sábado e domingo são dias que você... Porque sábado você fazia outras coisas. Porque tinha as maquiagens, as pessoas normalmente casam no dia de sábado. E quem que... Vamos lá. Quem que é... Desculpa a minha ignorância. Pode falar. Eu sou casado com uma americana que não faz maquiagem fora. Aham. É comum. Né? Eu acho que tem muitas brasileiras também que não fazem. Tem também. Porque tem aquele achíssimo que é muito caro. Tem gente que acha... Ah, é caro. Nunca nem sabe quanto que é. Aham. E já acha que é caro. Mas quem são as pessoas que procuram maquiagem? E por que elas vão no profissional e não pedem pra amiga fazer? E a mãe fazer? E a avó fazer? Se ela quer fazer. Porque elas querem estar bonitas e sabem que um profissional vai saber como fazer. Né? Pra deixar um rosto mais fino. Ou pra achar a cor ideal. Ou pra ela ficar bonita naquela foto. Então assim. Quem procura. Tanto é que você tava falando da americana. Quando eu cheguei. Eu... Todo mundo falava assim. Investe no público americano. E por um tempo eu fiz. E eu vi que não dava retorno. Porque ela tem muito disso. O americano tem muito disso. Eu faço. Eu faço. O namorado da minha mãe. Depois desse meio tempo todo. A minha mãe separou e tal. O namorado da minha mãe é americano. Ele faz tudo. A minha cama quebrou. Esses dias eu mandei uma foto pra ele. Falei. Eu vou desmontar. Jogar no lixo. Ele falou. Não. Eu conserto. Ele é um bom ritmo. Super. Então tudo ele conserta na casa dele. O ar-condicionado que ele sabe consertar. Tudo ele faz. E a americana é muito assim. Em relação a maquiagem e cabelo. Então elas vêm em tutoriais. E elas aprendem a fazer. E uma faz na outra. Então é muito comum as noivas. Serem maquiadas pela melhor amiga. Ou as madrinhas. Uma maquiam a outra. E aí eu comecei a voltar pra minha raiz. Ali das brasileiras. E hispanas também. As brasileiras fazem maquiagem pra ele. E ele vai ter um jantar. Ontem mesmo. Teve um jantar. Acho que foi da Lidy. Que é aquele... Um das mulheres. Existe mulher. E eu fiz maquiagem. Ontem eu fiz maquiagem pra Kelly vir aqui te dar uma entrevista. Então as mulheres querem estar bonitas. Para... Momentos especiais pra elas. Momentos especiais pra elas. Então eu tenho parceria com vários fotógrafos. A própria Carol que você conhece. Faço muito trabalho com ela. Ela já tem pacote que ela inclui cabelo e maquiagem. Porque nesse... Eu fiz... Eu comecei a fazer a maquiagem. Mas as pessoas começaram depois. Você faz uma escova? Você faz uma modelagem no cabelo? Você faz um rabo de cavalo? E aí eu fui aprendendo. Fiz curso também. Então eu fecho cabelo e maquiagem já pra sessão de fotos. Pra casamentos. Então hoje as pessoas fazem muito, mas muitas fotos pra... Maquiagem pra fotos. Fotos de gestante. Chá revelação. Porque virou, né? Agora tudo tem isso, né? Chá revelação. Um mês da criança. Dois meses, três, quatro. Até fazer um ano. E aí as mulheres brasileiras latinas em modo geral. Geral. Procuram muito. Pra fazer maquiagem. Procuram muito. Formatura, por exemplo. Sábado agora eu tenho cinco clientes que são pra aquela prom, né? Formatura do high school. Tenho muitos casamentos. Pessoas que vão fazer sessão de fotos. Pessoas que vão gravar pro YouTube. Que vão dar uma entrevista. Então, eu também dou curso de maquiagem. De automaquiagem. Curso de maquiagem profissional. Ah, tira. Dou. Você fez algum curso no Hotmart? Essas coisas ou não? Eu tenho um curso lá que eu tô remodulando ele. Mas eu estou com um projeto de fazer um novo. Assim, pras pessoas... Quando você fizer, a gente fala que a gente faz uma propaganda pro xeque. Ah, pode deixar. É, legal. Porque eu vejo que muita gente pergunta isso. Nossa, mas se deu certo, né? Com a maquiagem. E como que foi isso? Essa história de sucesso, assim, né? Eu tenho muita vontade de fazer um curso, assim, pra incentivar outras pessoas. Pra mostrar que não é fácil e não é só saber maquiar bem. É saber falar. É saber conquistar. É saber agregar. Porque quando a pessoa já vem, ah, eu queria marcar uma maquiagem. Você não quer fazer uma escova também? Você não quer dar uma... Ah, que o meu cabelo já é liso. Ah, então vamos fazer uns cachos. Vamos fazer umas ondas. Vamos estilizar. Porque eu tô ganhando duas vezes. Então, é saber fazer ali a lei da sobrevivência, né? Você saber como... É aquela opção. Não tem opção de dar errado. Tem que dar certo. É que nem a Carol. A Carol faz pouco tempo que ela falou. Não, vou me dedicar só na foto. Foi, foi. Não faz tanto tempo. Depois de quanto tempo você fazendo maquiagem... Maquiagem... Aham. Maquiagem não. Maquiagem... Como fala agora? Maquiagem. Maquiagem. Que você falou. Não, agora eu vou. Vai dar certo ou vai dar certo? Porque não dá pra eu ficar aqui e ali. Tem mais ou menos um... Foi bem assim quando... Quando... Antes de começar a pandemia, eu já trabalhava só com maquiagem. Eu já estava na... Ainda estava na Menses, mas eu saí da Chanel e eu fiquei só como funcionária da Menses que se chama uma flex position, né? Que é o dia que eles precisam de você, eles te ligam se você puder e vai. Se você não puder, então bem, então bem. Então, eu estava lá na Menses ainda. Então, de vez em quando eu ia pra lá. Mas eu estava quase que 90% na maquiagem. Aí veio a pandemia. Que foi péssimo, né? Quem é que faz maquiagem? Ninguém. Acho que assim que acabou a pandemia, acho que os eventos começaram a voltar. Ah, eu comecei a 100%. Então, vamos dizer que tem um ano, um ano e meio, que só maquiagem, cabelo, muitas parcerias com fotógrafos. Porque cada um faz um estilo. Ah, eu faço foto de newborn, né? Que é o bebezinho que acabou de nascer. Mas a mãe quer estar bonita na foto. Então, ela faz foto. Foto de gestante, né? Empresárias que querem fazer foto no escritório. Empresárias. Pra Instagram, essas coisas. E pros cartõezinhos, né? Os business cards. Então, eu faço muito... A Carol ali, ela faz muito fotos de empresários, de blogueiros que tiram fotos. Tiram fotos contando assim, é pra botar uma legenda, uma coisa assim. Então, tem muito. Eu trabalho muito, faço muito isso. Fotos de... Né? Pro dia das mães. Ah, vou fazer foto com meus filhos. Vou fazer maquiagem. Formatura. Formatura do meu filho. Quero estar maquiado. Então, as planilhas, por não saberem fazer bem, elas querem estar. E graças a Deus, as pessoas hoje já me conhecem muito. Você entra lá nos grupos, aqueles grupos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Instagram nem tem grupo, mas o WhatsApp tem muito. Ah, eu preciso de uma maquiadora. Nossa, meu nome sempre aparece. Então, é muito bom esse boca a boca, porque eu sei que eu tô fazendo um serviço bom. As pessoas tão gostando, né? Então, eu sempre falo assim, ah, eu quero uma maquiagem leve. Eu quero uma maquiagem pesada. Eu faço do jeito que você quiser. O que é maquiagem leve e maquiagem pesada? A sua esposa, por exemplo, ela ia querer uma maquiagem leve. Que seria uma maquiagem suave, porque ela não tá acostumada. Já as latinas, já são pessoas que gostam de maquiagem... Tipo, piruozona. Piruozona, assim, olhão preto, cílios postiço, batom vermelho, sabe? Então, tem tudo isso. É bom você saber de tudo. E uma coisa que aflorou aqui, que é uma coisa que eu sempre gostei... Tá se falando, eu já tô assim... É. Viajando aqui, né? Uma coisa que aflorou, assim, aqui, que eu não fazia no Brasil, é maquiagem artística. Halloween, o pessoal faz maquiagem super, maquiagem super legais, sabe? Você aprendeu a fazer isso? Eu aprendi na marra. Tipo, na necessidade. Tipo assim, a cliente falava assim... Você já fez isso assim? Já. Já fiz. Eu falava... Esses dias me contratou um homem, que ele é travesti, e ele... E eu não sabia... Não, hispano. E ele falou assim... Ah, eu quero uma maquiagem porque eu quero sair, eu quero ficar bonita. Só que até então, né? Bonita e bonito em inglês, né? Ele falou... Eu quero... Look hot, né? Na verdade, ele falou isso. E aí eu falei, ok. Quando eu cheguei lá, era um homem. Ele falou, não, eu vou... Eu me visto de mulher e eu quero ficar bonita. E eu vou colocar uma peruca assim... Vai ser diferente, vamos lá. É bem diferente. Fazer um... Então, se o cara tiver traço masculino... Ele tem os traços bem masculinos. Ele é bem... O rosto dele é bem quadrado. E aí ele falou assim... Você já fez isso antes? Aí eu... Já. Nunca tinha feito. Eu vou fazer. Vai dar certo, sabe? Eu aprendi... Você vai fazer o YouTube, sair Google. Eu aprendi... Não, eu vou juntando tudo que eu já conheço, tudo que eu já sei. Porque eu, como você falou, gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Adoro fazer um curso. Curso online, curso presencial. Eu já fui pra Miami, já fui pra Nova York, já fui pra Boston fazer cursos com profissionais diferentes, americanos, brasileiros, hispanos. Eu gosto de estar sempre antenado. Então, eu estudo muito. Então, eu sabia como é que eu podia fazer. Eu nunca tinha feito, mas eu sabia. E aí, como ficou? Ficou super legal. Só que... Ficou super legal. Super legal. Ele amou. Ele falou pra mim, toda vez que eu vier... Porque ele não é de Orlando. Ele mora em Jacksonville. Então, ele falou, toda vez que eu vier em Orlando, eu já tenho o que procurar. E aí, na próxima vez, eu vou tentar vir com mais tempo, porque eu quero que você me ensine. Olha, que legal. Aham. Então, eu acho essa confiança de... O homem... Então, vamos falar rapidinho sobre isso. O homem... O rosto do homem, ele é diferente do rosto da mulher? Ele é diferente. Existem pessoas que têm os traços mais femininos. Mas, normalmente, não. Normalmente, o homem tem o rosto mais quadrado. Deixa eu falar um pouco sobre maquiagem. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos quatro minutos. É, falar. Cinco minutos. É. Quando você vai fazer... Eu vou estar falando pessoas negras, pessoas muito brancas. Minha esposa é rosada de branca. Pessoas com tua pele, mas não é normal. O resto você vai falar que... Porque tem alguma coisa que a gente fala. Hoje em dia, você fala que um é normal. Outro é anormal. Não é discriminação. É. Quando pessoas têm a pele como a minha, eu sou mais moreno. Aham. Outro... Existem cores diferentes. Existem cores diferentes. E aí, tem o pescoço. Formatos de olhos diferentes. A gente tem um olho pequenininho, um olho maior. Nariz grande, nariz pequeno. Nariz... E afina com a batatinha. Nariz, afina? Tem. A gente afina. No caso desse homem, ele tinha o rosto bem quadrado. Então, o que a gente fez? Aquele contorno, né? Que é aquela parte que você escurece. Ai, desculpa. Escurece algumas áreas e clareia outras. Que você faz aquele contraste. Porque o que você escurece, você deixa mais profundo, né? Então, você esconde. Então, ali você tem um osso, aquela parte da mandíbula, que é bem... No caso dele, era bem característico, era bem forte. A gente escurece. A gente faz um contorno ali. Que, uma época atrás, ficou bem conhecido com a Kim Kardashian. Eu até fiz o curso lá com o maquiador dela, que eu queria saber qual era o segredo dele. A Kim Kardashian é a bunda, não é? Nada a ver com maquiagem. Não, a maquiagem é famosa. Mas, na época, é a sua visão como homem, né? Ah, entendi. Entendeu? Ela não usa maquiagem? Usa. Eu não sabia. Inclusive, ela tem até uma linha de maquiagem dela. Nossa, é claro que você não sabia. É claro que você não sabia. Então, você tem que saber. Você sabendo ali as técnicas, você consegue fazer. Então, por exemplo, a barba. A barba, ela é meio esverdeada, né? Ela é meio azulada. Então, a gente colocou um corretivo laranja. Depois, cobriu com um outro corretivo, que a gente chama de corretivo de camuflagem. Nós camuflamos a barba pra depois colocar uma base por cima. Engraçado, tinha uma pessoa que veio aqui, que eu não quero dar o nome dela, que é uma linda amiga minha. E um dia ela veio fazer um bate-papo comigo, eu olhei. Ai, passa meu cartão pra ela. Eu olhei. Não, não, ela tava bonita. Talvez ela tenha feito, pode te dar o nome. Talvez ela tenha feito com você. E ela tava com o nariz mais fino. Aham. Eu falei, será que ela fez cirurgia? Aham. E foi maquiagem. Maquiagem. Porque eu perguntei, eu não aguento, eu pergunto mesmo as coisas. Falei, filha, o que aconteceu com você que você tem o nariz? Ela falou, ai, amigo, foi eu. Só de eu falar, ai, amigo, talvez quem conhece eu saiba quem que é. Falei, ai, não, é maquiagem. Ficou ótimo. É. Porque no maquiagem dá pra enganar bastante, né? Dá, muito. Muito. Então a gente afina o rosto, pra quem tá mais gordinho ou tem a bochecha, muito bochecha. Afina, abre o olhar. A gente consegue fazer realmente... E o pescoço? Porque às vezes a pessoa fica com uma cor aqui, com diferente do pescoço. Aí mata. É, mata. Mas esse aí é a pessoa que não soube trabalhar aí. Porque o ideal é você, realmente, você olhar pescoço, colo e o rosto, né? É, mas aqui embaixo ou muda a cor de cima? O que que acontece? O rosto é um local que as mulheres normalmente cuidam muito. Colocam muito cremes, protetor solar. Então você pega o sol, tem marcas de expressão, né? Rugas. Então as mulheres normalmente não usam, pegam sol no rosto. Usam muito protetor solar. Então fica com o rosto mais claro. Então você tem que saber igualar isso na hora de você fazer a maquiagem, né? Então você tem que ver. Às vezes a pessoa é mais rosada no colo, no rosto é mais branquinha, né? Então isso tudo é conhecimento. Deixa eu falar. Então pra gente terminar, eu vou pedir três dicas de maquiagem. Que geralmente que você olha que a mulher e fala, gente, tá, tudo bem. Quer fazer em casa, faz. Pra todo mundo que quer. Mas isso não dá. Quais são as três coisas que a maioria das pessoas que não são profissionais, as meninas que fazem em casa, cometem erro? Erros, assim, a cor da base, não conseguir achar a cor e você ficar mais branca ou mais escura do que você é. Então você fica muito morena. Ah, você vai ter que testar. Não tem assim, ah, olhei, essa é a minha. Não, você vai ter que testar. Eu gosto muito de dizer pra essas pessoas irem pra Cephora, na Macy's, porque tem uma pessoa pra te ajudar. Então você testa no seu rosto mesmo, não é? Muita gente testa na mão, não é? A nossa mão é diferente do rosto. Testa no rosto e vê na luz do dia se tá ok, se ela some. Se você passou a base e ela sumiu, ela igualou com o seu tom de pele, ela tá certa. Então eu vejo muita gente com o rosto branco. Então esse é um erro. Outro erro que eu vejo é o blush. Escolhe um blush, ah, eu quero ficar com carinha de saudável, mas aí coloca um blush vermelhão. Um blush com cara de palhaça. E a outra coisa é a pessoa querer colocar uma sombra muito preta no olho e não sabe como esfumar. Esfumar seria fazer um degradê ali. Eu sempre, quando eu vou ensinar, eu falo, gente, começa no marrom, na cor mais clara. Depois você chega no preto, né? E eu vejo muita gente com aquela marca, assim, bem arredondada no olho, assim. E não... São esses três erros que eu vejo mais, assim. E é difícil, porque tudo é prática. Então até mesmo quando eu dou hoje o curso, eu falo, ah, você vai, vou aprender? Vai. Mas se você não praticar, não vai sair do lugar. Tem que praticar. É, tem tudo na vida, né? Tudo, é. Prática leva à perfeição. E uma coisa que eu, pra terminar agora, eu quero, a respeito de dica, pra diminuir a chance de dar errado. Porque que nem você veio, você não gostava de fazer limpeza, essas coisas, você falou, não vou fazer com isso. E você bateu, 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 que não é fácil viver de maquiagem, né? Acho que não é fácil viver de nada. Nada, é. Tudo, tudo dedica. Quando a gente chega aqui, tudo é difícil. Tudo é difícil. E até depois, até, se você for mudar pra qualquer outra coisa, você tem que insistir, persistir, insistir. Até com advogado, pra tudo, qualquer coisa, né? Precisa. Qual que é a dica que você daria pra quem tá chegando, pra quem acabou de chegar e gostaria de trabalhar na área dele, não importa o qual seja, mas pra que não desistir? Olha, pra não desistir, eu sempre coloquei na minha cabeça que não tem a chance, não não posso pensar na parte, não vai dar errado. Eu tenho que pensar sempre que vai dar certo. E acreditar em você, no seu potencial. Então, eu sempre acreditei muito no meu trabalho. Eu falei, gente, não tá dando certo, mas eu vou achar como que faz pra dar certo. Então, fazer muitos contatos. Eu descobri que as pessoas tiravam muitas fotos. Eu fui, eu estudava. Eu falava assim, o que as pessoas tanto fazem? Pra que que elas se maquiam? Como? Pra onde? Falei, vou fazer parceria com fotógrafo. Todo mundo tira foto, porque às vezes a pessoa não vai fazer pra aquilo ali, mas aquela foto é uma recordação pra sempre. Então, ela quer tá linda e ela, toda vez que ela vai olhar, o filho vai tá com 50 anos, ela vai ter aquela foto e ela vai falar, nossa, eu tava linda. Nossa, olha que linda. Olha, então, essa parte é descobrir. Uma coisa que eu também descobri que a pessoa, às vezes, prefere fazer a maquiagem, o curso de maquiagem do que fazer a maquiagem. Porque, ah, eu vou fazer o curso, vou fazer um investimento. Depois, se eu me esforçar, eu vou saber me maquiar. E aí, eu preciso chamar a Juliana só se eu for casar, num evento especial, numa coisa assim. Então, é estudar o mercado. Estudar o mercado de onde você está, porque o mercado dos Estados Unidos é totalmente diferente do mercado do Brasil. Ok? Pode ser um assunto pro nosso próximo bate-papo. Isso, isso em tudo, né? Não é só na maquiagem. Nossa, é totalmente diferente. Então, no começo, eu ficava meio frustrada. Falei, gente, no Brasil, eu ganhava muito dinheiro. Até os brasileiros são diferentes de nós daqui, com os brasileiros de lá do Brasil. Os brasileiros do Brasil, brasileiros dos Estados Unidos, são totalmente diferentes. Então, era assim, eu falei assim, não, vai dar certo. E como que eu vou fazer pra dar certo? Eu vou estudar o público, eu vou estudar o que que eles procuram, o que que eles fazem. Eles querem maquiagem pra quê? Então, eles querem fazer curso de maquiagem, vai servir muita procura de curso. Muita procura de curso. E aí, eu comecei, eu lançava turma aqui, turma ali. Aí, eu pegava, postava nos grupos de Facebook, que a gente tem vários grupos. E aí, fazendo contato. Então, eu acho que eu nunca pensei negativo. Não vai dar certo. Claro, tive momentos de frustração, frustrações e momentos, assim, tristes, tive. Momentos que eu pensei em desistir, tão bem. Mas, pensava, era só um dia. Pensava naquilo ali, e no dia seguinte, eu já falava, não, vou fazer acontecer. E aí, eu procurava fazer contato com fulano, contato com ciclano, cerimonial. Pessoas que fazem decoração de casamento. Fotógrafos, cerimonialistas. Fazendo contato com todo mundo. E aí, às vezes, eu ofereci um desconto. Falei, ah, não, olha, me indica aí. Você fez muito negócio de permuta. Ah, eu sou conhecida por não fazer. É? Sério, não gosto. Você sabe que eu detesto também. Odeio. Eu detesto permuta, porque se eu tiver que pagar minhas contas... Agora, só uma coisa que eu preciso. Por exemplo, eu preciso de maquiagem. Aí, eu vou... E você fala, vamos fazer? Eu falo, tá bom, porque eu preciso. Eu preciso de foto. Eu preciso de alguma coisa. Eu ofereço, assim, uma troca de serviço, por exemplo. Aí, ok. Não tem problema. Então, eu troco o serviço. Olha, eu preciso fazer umas fotos, eu faço a sua maquiagem. Isso, legal. Eu preciso comprar um bolo, eu faço a sua maquiagem. Quando você precisar, uma troca de serviço. Isso. Aí, sim. Que é bom pros dois. Bom pros dois. Agora, esses influenciadores... De troca de arroba. De troca de arroba, não funciona. Não funciona. Porque a quantidade de seguidores que eu tenho pode chamar atenção pra alguns. Mas não paga as minhas contas. Exatamente. Entendeu? Então, eu seleciono muito com quem eu faço parceria. Posso até oferecer um desconto, mas de graça. Eu já não trabalho. Eu não gosto. E é por isso. Eu falo pra você. E é por isso que você deu certo. É por isso que eu dou certo. Não adianta, pessoal, que você querer se corromper aqui pra tentar passar na frente. Porque não dá certo. Não é? E sabe o que é? As pessoas ficam conhecidas. Eu conheço pessoas que fazem maquiagem com uma determinada pessoa. Ou faz foto com determinada pessoa. E você já fala assim. Ih, não tá pagando. Você já sabe. Já sabe na hora. Que a pessoa sempre faz parceria. Você fala assim. Fulano não tá pagando. Então, eu fico de boa. Porque eu falo. Vai vir até mim quem vai querer um serviço diferenciado. Então, eu gosto de... Esse bate-papo, assim, que você falou. Você é falante? Eu sou falante. Eu falo com todo mundo. Tento bater papo com todas as minhas clientes. Entender o porquê que ela quer aquilo. Como ela quer aquilo. O que ela não gosta. Onde que ela veio. Como o tempo ela tá aqui. Eu gosto de fazer uma conexão. Entendeu? Tem clientes minhas que sempre fazem maquiagem. Que toda vez que eu vou na casa dela fazer maquiagem. Eu quero saber qual é a continuação da história. Ah, eu tô saindo com o cara. Alguma coisa assim. Aí na próxima eu falo. E aí, deu certo? Aí ela já entra no assunto. Então, ela se sente íntima. Se conecta com as pessoas. Conecta, entendeu? Se sente. Já começa a chamar de amiga. Sabe? Então, eu gosto muito disso. Que isso vai além de saber maquiar. Não é só a maquiagem. Não é só a maquiagem. Que a diferença das americanas também. Que elas já não gostam muito de papo. Não. Elas não gostam muito de papo. Cabelo com brasileira. Aham. Elas falam. Ah, fulano é de tal. Não para de falar. E a pessoa fica só quietinha assim. Mas eu tenho o simancol. Às vezes eu pego uma ou outra assim. Que eu vejo que não quer muito falar. Eu fico na minha. Aí eu pergunto. Tu não quer botar uma musiquinha? Só pra não ficar aquele que é mais chato. Sabe? Aí a brasileira. Quer ver se fosse o que acontece. É, não tá me assistindo. Que eu sei que quem não me assiste. E aí. Mas que eu disse. Não. Até bom que assiste. Que também. Que cai a ficha. É. Daí às vezes pega o WhatsApp. Ah, fulano é de tal. E abandona a minha esposa. Aham. Pra ir falar no WhatsApp. No português. Nossa, eu não atendo ninguém quando eu tô atendendo. Eu não atendo. Até eu estou namorando, né? O meu namorado é brasileiro. E teve esse choque de cultura, né? Cinco anos com uma pessoa que não pergunta nada. Porque o americano não é muito de querer saber muito da tua vida. E pro meu namorado que pergunta. E às vezes ele me liga. Ele fala. Pô, te liguei. Eu falei. Eu estou atendendo. Se eu estiver com um cliente. Não atendo o telefone. Às vezes se ela for no banheiro. Eu dou uma olhadinha. Só pra ver se tem alguma mensagem de alguma cliente. E dou uma respondida. Olha, falo com você mais tarde. Te respondo mais tarde. Estou atendendo. Eu não fico. Nossa. É, porque é uma falta de respeito. É. A pessoa está te pagando. Exato. Pra você estar ali. Então é um momento ali que ela tá relaxando. Que ela tá tranquila. Que ela tá querendo desligar. Ela quer tá bonita. Ela tá preocupada com o evento. Então assim. Não vou deixar. Ah, só um minutinho. Tá, vou ali atendendo. Não. Quem é que pode usar teu serviço. Fala. Quem quer ficar bonita. Mas por quê? Aniversário, casamento. Aniversário, casamento. Formatura. Fotos. Fotos de gestante. Fotos de família. Divórcio. Festa de divórcio. Tem isso, né? Você sabe. Tem. Festa de divórcio? Tem festa de divórcio. Despedida de solteiro. As pessoas fazem foto. Eu tô te falando que até homem faz foto. Que faz maquiagem. Até travesti faz maquiagem. Então assim. Todo mundo faz maquiagem. Você quer um evento especial? Você quer tá bonita num evento especial? É isso. O momento. Seu aniversário. Aniversário eu faço muito. Noivado. De pedida de solteira. Casamento. Tudo. Quem não tá feliz, tá olhando pro espelho e hoje tá meio pra baixo? Faz. Faz a maquiagem pra dar uma levantada na... Tenho. Eu vou fazer um curso e eu quero tá bonita. Olha uma coisa que você vai achar engraçado. Eu fiz maquiagem numa cliente há um tempo, não muito tempo atrás. E eu falei assim, você quer maquiagem pra quê? Porque eu pergunto pra que ocasião que é. É o que eu vou na igreja. Olha só. E eu queria me sentir... Tá buscando irmão. Conheço essa história, hein? É que eu vou adir pra igreja. Eu conheço essa história, hein? É verdade. Então, ela queria tá bonita pra... Ela falou, não tenho me sentido muito bonita ultimamente. Tenho passado por alguns problemas e eu queria estar bonita pra ir na igreja no domingo de manhã. Você faz isso? Faço. Legal, né? Né? Eu acho ótimo. Eu também. Faça maquiagem pra jantar com o marido. Pode me chamar, porque... Boa ideia, meninas. Porque não é porque vocês estão casadas que o teu marido não quer você bonita. Exatamente. Cuidado. É a mesma coisa pra vocês, rapazes. Que casam aí, depois fica barrigudo, fica feio e ainda quer que a mulher fique agososona. É. Também... Não, tem que ter um chá de semancal. Ju, pessoal, todas as informações da Ju, da empresa, dela, tudo que você precisa tá na descrição do vídeo ou do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Você vai lá, entra em contato com a Ju. Mesmo que você não mora aqui, dá uma força lá, vai seguir ela, manda um pouco de amor pra ela, vai aprender, quem sabe, faz o curso, que você vai fazer o teu negócio. Isso acontece, muita gente vê assim na internet. E quando vem pra cá, faz um curso. Muito legal. Inclusive, eu tô falando com um rapaz de lá do Rio, ele falou, eu vou passar ano novo, Natal, ano novo aí, eu queria conciliar um dia pra fazer um curso de aperfeiçoamento profissional, que ele já é maquiador. Então, acontece muito. Pessoas que vão, vêm do Brasil e entram em contato pra fazer curso comigo. Muito legal. Ju, vamos ter... Nossa, você fala, menina. Deixa eu ver. Ah, desculpa, menina. Uma hora e dez. Nossa, mas pelo menos... Passa rápido, né? Pelo menos não ficou aquele, né? Ninguém fala nada, aquele silêncio. Não, maravilhosa. Beijo. Beijo, obrigada. Galera, muitíssimo obrigado. Não se esqueça, se você gostou, compartilha com seus amigos. Deixa aquela curtidinha, se você gostar. Se não quiser, também não deixa, não faz diferença na minha vida. Amo vocês, fiquem com Deus. E a gente vai se falando. Pera aí, deixa eu apertar o botãozinho aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.